Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Cabritada, tá aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez, início de temporada, exatamente, temporada de multiplicação aí, dessa vez com Amulet Titan, já atualizado com Kamigawa Neon Dynasty. Se você não conhece como é que funcionam as temporadas no Cabrito Montez, elas funcionam da seguinte forma, a gente explica o deck pra você, depois tem um joguinho aí, alguns turnings, uns joguinhos, depois turnings, joguinhos, mais ou menos uns 3, 4 jogos, e depois a gente faz uma liga pra mostrar a eficiência do deck em um ambiente competitivo. Normalmente a gente faz uma liga dentro do Magic the Gathering Online, mas excepcionalmente a gente vai fazer agora num campeonato brasileiro 100% de graça, o campeonato da Cards Helm. Se você não conhece, tio vai explicar pra você. Então tá aqui, tela inicial da Cards Helm, só digita lá cardshelm.com, você vai cair aqui, tem um monte de artigo bacana, se você quiser ler, de vários, vários jogos, tá? Não só de Magic the Gathering, tem Magic the Gathering, RPG, Board Game, Legends of Honor e Terra, várias coisas legais aí, tá? E aí você vem aqui, olha só, você vem em Torneio. Ó, MTG, opa, clicou, MTG. Caiu na página de MTG aqui, você vem em Torneio. Torneio, você vai cair aqui na lista de vários e vários torneios. Aqui tem Pauper, tem Modern, tem Pioneer, várias coisas bacanas. Tem a lista dos torneios anteriores, caso você queira ver decks, eles ficam gravados, aqui você tira uma ideia de decks. E o legal é o seguinte, 100% de graça com premiação. A premiação é bacaninha, é pra você brincar aí, né? Dá bastante gente, olha só. Bastante jogador, então torneio bem competitivo. Pode ver, ó, Pauper e tal, Modern, tem bastante gente também. Então, excepcionalmente nessa temporada, a gente vai jogar um torneio da Cards Helm pra vocês conhecerem aí como é que funciona a plataforma, como é que é bacana, a galera que joga e tal. Tem transmissão, tá? Corre lá na Cards Helm no YouTube, tem transmissão ao vivo. Inclusive, eu fiz uma já semana passada desse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai cair numa quinta-feira. Eu fiz na sexta anterior e vou fazer na sexta seguinte, não na sexta amanhã, no caso, na outra sexta. Vão estar narrando junto com o pessoal lá, se quiser correr lá. Vou deixar um card que vai direto ali pro pessoal da Cards Helm. Então, cola lá. Então, vamos lá, vamos explicar o deck? Bora lá? Então tá aqui o deck. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. A gente já teve uma série muito antiga, eu vou deixar até o card pra você aqui, sobre esse deck na época que ele usava a carta Summerbloom, que deixava o deck muito mais apelão, mas foi banido. Esse deck, ele já teve a versão usando o Karn the Great Creator, mas com o advento do Cultivator Colossus, o pessoal suprimiu isso pra ganhar sideboard e deixar o deck mais agressivo. Então, resumidamente, ele é um deck que é um big mana, ou seja, ele faz muita mana, e ele aproveita de um bug da Matrix. Esse bug, ele é ocasionado com as Bounce Lens. A gente tem 10 Bounce Lens. Às vezes o pessoal joga até com um pouquinho mais, né? Chega a jogar com 12 Bounce Lens. E a Bounce Lens, ele é o seguinte, ele é um tipo de terreno que vai entrar e vai sofrer efeito de Bounce, ou seja, de voltar alguma coisa pra mão, no caso, outro terreno. Será que é só outro terreno? Ele não pode voltar ele mesmo? Pode. Qual seria a lógica disso? Se você tivesse algo que tirasse vantagem disso, que no caso é a Amulet of Vigor. A Amulet of Vigor é uma permanente de custo 1, um artefato, que toda vez que uma permanente entra virada, você vai desvirar. Então, qual que é o grande X? A galera percebeu, um deck build sensacional, inclusive, que se uma Bounce Lens entra virada com a Amulet of Vigor, ela vai desvirar. E antes de você voltar um terreno pra mão, você gera mana com esses terrenos e volta ele próprio. Tati, qual que é a vantagem disso? Se você tiver qualquer outro efeito que faça com que você coloque mais do que um terreno em campo, a gente tem alguns vários aqui, você gera montantes de mana absurdos com um terreno só. E isso é real eficiente, tá? Especialmente na figura da Azul, aqui, da Dried e tal, né? Então, vamos falar mais ou menos sobre os terrenos aí. A gente tem uma Cavern of Souls. Essa Cavern of Souls foi uma adição minha, porque na versão original do deck, esse deck foi um deck que ganhou o último Modern Premier, que deu vaga pro Pro Tour. Ele usava três bocejos main deck e um no side. Eu preferi suprimir um dos bocejos e colocar uma Cavern of Souls, até porque a gente tem decks de controle no meta. Então, Cavern of Souls não deixa suas criaturas serem anuladas. A vantagem é interessante dizer que é o seguinte, você pode colocar nomeando uma criatura tipo o Besta ou mesmo o Dryad, o Mano e tal, e depois você vai usar o efeito das Bouncing para resetar a Cavern of Souls para colocar para Gigante ou para Besta, que são os seus bichos maiores daí, tá? Então, você pode trocar a criatura pela qual vai ter a vantagem da Cavern of Souls. Quatro florestas básicas. Hummer Batamens. Hummer Batamens é um terreno que ele vai dar Haste, ok? A gente não vai usar as partes transformadas dele. A função dele é dar o Haste, tá? Então, ele vai entrar, a criatura vai ganhar Haste até o fim do turno. Normalmente, é a cal que a gente vai fazer com Prime Evil Titan. Vai buscar essa carta e uma lente que dá vermelho. 90% das vezes o próprio Valakut. Eles vão entrar com o Amuleto, vão desvirar, e aí, convenientemente, o Valakut dá uma mana vermelha para esse Titã já entrar atacando, o que é muito absurdo. Castelo Garenbrigg, para garantir que o seu Titã entre um pouco mais cedo, ele vai pular uma das curvas, né? A curva 5, você vai pular direto para 6. Como esse deck, ele baixa terrenos muito cedo, com o Castelo, você consegue fazer o Titã até no turno 3, assim, o que é, cara, insano, né? Já falamos de todas as Bouncing, antes, a gente tem 4 Grunturfs, que são as cores do deck primordiais. O deck, mais ou menos, ele é um Monogreen com Splash para vermelho, tá? Mais 90% é Monogreen, Splash para vermelho é só, basicamente, para Hammer e Battlements. Simigrow Chamber é o outro Splash que você vai usar, basicamente, para fazer a Tolaria, que é importante nesse deck, tá? E Celestia Century. Celestia Century está aqui porque você vai fazer uma cor a mais para os explosivos fabricados, tá? Não é tão necessário, você pode usar uma outra aqui de verde sem problema algum. Boceijo, adição aí de Kamigawa Neon Dynasty. É tudo o que esse deck pediu para o deus Richard Garfield, né? Porque, o que acontece? Esse deck, ele sofre muito para Hates, que seja um artefato ou encantamento que trave ou dêem algum problema na sua base de mana. Então, Boceijo está aqui como um terreno que pode ser baixado, depois com a Bouncing, pode voltar para a sua mão, pode ser tutorado com Titã para tirar alguma coisa problemática e todas as coisas problemáticas que esse deck tem que são artefatos, terrenos e outros... artefatos, encantamentos e outros terrenos, Boceijo tira. Então, acabou vários problemas do Titã. Titã certamente ganhou uma arma muito poderosa aí com Boceijo, tá? Urza Sagas tem a função quase que única e exclusiva buscar o Amulete of Vigor, mas também é uma condição de vitória fazendo robô com o número 2, tá? É um plano B. Não é muito comum de você usar, mas você usa. Tem uma vantagem de você poder resetar, você faz robô, baixa o Ambalst, volta a usar Sagas para a mão caso você não queira ir para o 3, aí você baixa ela de novo para você ter aí um exércitozinho em jogos mais lentos, né? Uma Single Wooded Footills, que é para você buscar uma floresta e estourar. Você vai fazer normalmente isso com a Dryad, tá? Vesuva vai copiar alguns terrenos aí que você precisa de utilidade, seja uma Bouncilende, seja um Valakut e tal. Dourada West, ela transmuta para qualquer tipo de terreno ou ainda para Pacto ou ainda para Exposivos Fabricados que está no site, tá? E Radiante Falten tem para você ganhar uma vidinha. Eu propositalmente pulei o Valakut, por quê? Porque antes de falar de Valakut, a gente tem que falar da Dryad of the Elysian Grove, foi uma adição sensacional de terras para esse deck. Esse deck antes usava Prismatic Omen, que era um encantamento que faz a mesma função de todos os seus terrenos serem de um tipo básico. Tati, mas por que isso é importante? Justamente porque se você tiver o tipo básico de montanha em todos os seus terrenos, o Valakut vai começar a dar dano igual um raio. E quando você tem um deck cuja função inteira é buscar vários terrenos ao mesmo tempo, buscar e ou baixar ao mesmo tempo, Valakut começa a dar dano letal, né, cara? Começa a dar muito dano e essa bola de neve fica gigante. Então sua principal condição de vitória é todos os elementos convergindo para fazer Valakut dar dano, tá? Então a Dryad é uma peça essencial para que isso funcione. E isso, a cola que gruda tudo isso é justamente Summoner Spect. Summoner Spect busca qualquer criatura verde. O seu deck só tem criaturas verdes, então esse é um tutor de qualquer criatura sua. Ele custa zero e você tem que pagar quatro manas no turno seguinte ou perder o jogo. Normalmente não tem turno seguinte. Você já vai fazer, já vai conseguir fazer um combo aí da uma maneira bem absurda. A gente já explicou o Amuleto of Vigor, né? Vai desvirar as permanentes. Isso é especialmente importante com as Bounsplates, como a gente já citou, assim como com o Primeiro Taita que baixa os terrenos virados, tá? E o Cultivator Colossus também. Então se tiver o Amuleto na mesa ele vai desvirar tudo já pronto para a ação. Arboreal Grazer tem alcance, é importante, prometa que tem Dragon Rage Channeler que bate voando, para o Mark Tide que bate voando, né? E ou bichos pequenininhos como o próprio Hagavan que segura no começo, né? Além de, claro, colocar um terreno a mais, a preguiça aí é muito boa. Tem uma Azusa só, tem algumas versões que tem mais, mas precisa de uma só, porque duas Lendes a mais num turno, num deck, que se importa muito baixar Lendes, é bem absurdo. Assim como explorar. Uma Lende a mais, Hidral, é o que o deck quer. A gente não falou da Turn Timber Sibiosis, Turn Timber acaba sendo um terreno a mais, né? Com a vantagem de, você pode baixar no early game como se fosse o terreno e depois com uma Bounce antes você volta para a mão para fazer como Spell. Usa quatro mesmo, é isso aí, porque sete de mana para esse deck não é difícil de se pagar. E os nossos grandes beaters, né? Cultivator Colossus entrou agora como última arma, como eu disse no começo, antes usava Carne the Great Creator, mas aí foram suprimindo porque perceberam que esse deck ele é um pouco, ele é um combo mais agressivo, então você jogar reativamente com carne buscando artefatos muitas vezes é contraproducente com o que o deck quer. E Cultivator Colossus está aí para isso, né? Num deck que tem potenciais 34 terrenos, Cultivator Colossus ele tem Atropelar, Poder Resistência é o número de terrenos que você controla e quando ele entra no campo de batalha você pode colocar um terreno virado se você fizer isso, você compra uma carta e repete o processo. A chance de você comprar um terreno nesse deck é muito grande então é muito normal o Cultivator Colossus fazer tipo 4, 5 terrenos ao mesmo tempo o que com o amuleto de vigor é muito forte o que entrando com o Haste lá da Hammer Battlements pode ser letal fácil esse cara 10-10 atropelar pode tirar uma vitória muito tranquila. E o All-Star do deck Primeval Titan que faz toda a roda motriz do deck fazer o negócio funcionar quando ele entra ou ataca você pode colocar 2 terrenos e colocar em campo de batalha como eu expliquei para vocês normalmente a jogada é colocou Valakute e Hammer e Herbera Mendes com o amuleto elas vão desidar mana vermelha do Hammer e Herbera Mendes da Haste Titan ataca para mais 2 terrenos se a Dryade estiver na mesa vai entrar mais 2 terrenos esses 2 terrenos já vão entrar dando 6 de dano ou mais se você pode buscar múltiplas cópias de Valakute através do próprio Valakute ou da Vesuva copiando o Valakute que já está na mesa para você multiplicar dano é muito fácil você dar 18 de dano em um turno só nessa interação aí sideboard eu mudei um pouco para o meu gosto como eu disse para vocês esse deck usa 4 bocês na 75 ele estava com 3 main deck como esse terreno é lendário apesar da utilidade dele eu achei 4 muito então eu passei um para o side passei uma das Carmarine of Souls para o main deck eu acho 4 Carmarine of Souls um pouco demais talvez eu altere e deixe em 2 ou 3 aí nós temos Endurance que cuida de Grave de uma maneira muito interessante mas eu achei também interessante colocar um Bojuka Bog a mais porque é tutorável esse deck e tutorar terrenos é muito natural você ter um Bojuka Bog Force of Vigor tem 4 apesar de você ajudar muito a destruir as fraquezas do deck muitas vezes você precisa disso de maneira não só instantânea como de graça como a maioria das cartas da sua mão vão ser verdes então Force of Vigor aí é bem tranquilo de se fazer tirando 2 encantamentos ainda mais no meta que tem muito Hammer Time e Affinity Python Nero a gente colocou justamente porque Nero é buscável com a saga de Urza e às vezes um Plenizoker problemático ou alguma coisinha problemática você ter uma Nero pode ajudar bastante Kozilek está aqui por dois motivos o motivo número 1 ele é um bicho 10-10 que você pode ser baixado mas o principal é você jogar contra Milling porque Milling é uma fraqueza desse deck o cara consegue milar os seus titãs de repente dá um efeito de estirpar no seu titã já faz o seu deck perder a efetividade de maneira absurda então Kozilek estando aqui vai reembaralhar o seu Grave e vai ser um bicho a mais evitando que você perca para um Milling Explosivos fabricados pode ser tutorável com Tolaria serve para você destruir qualquer coisa problemática então é este o deck que eu vou jogar na temporada eu provavelmente vou fazer alguns ajustes caso você queira assistir uma partida desse deck jogando em um ambiente competitivo hoje agora às 8 da noite esse vídeo vai ser lançado agora são 5 e 20 vai ser lançado umas 6 horas cola cards realm no youtube que vai estar ao vivão ou na live do cabrito montez twitch.tv barra cabrito underline montez que a gente vai estar jogando com esse deck ao vivão para vocês grande abraço para vocês valeu e até até a próxima tchau tchau Tchau.